Na orla do município de Mocajuba, nordeste paraense, os botos são atração entre os moradores. A interação com os humanos acontece naturalmente. Mais um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Pará quer saber se essa convivência tem influência na vida desses animais. A gente tem que entender como esses animais usam a área do rio Tocantins e como os hábitos deles vão se sobrepor com atividades humanas. E como a gente pode fazer para manejar isso de uma forma para ser bom para os dois lados. O grupo de pesquisa em biologia e conservação de mamíferos aquáticos da Amazônia, Bioma, fechou parceria com este pesquisador da Nova Zelândia para usar um equipamento que monitora o som emitido pelos botos embaixo da água. Nós queremos saber informações sobre o estilo de vida deles, o quanto eles dependem da gente e quanto nós o afetamos, para assim entendermos melhor como diminuir o impacto nesses animais, conta o biólogo. Os pesquisadores do projeto Bioma vão passar duas semanas estudando os hábitos de vida do boto vermelho, espécie recém-descoberta pela ciência. As informações coletadas serão usadas para traçar estratégias de conservação desses animais, que vivem no rio Tocantins, um dos mais impactados pela ação humana no Pará. As conversas dos golfinhos de água doce, como são conhecidos, vão ser analisadas pela equipe de biólogos e catalogadas para estudos futuros com outras espécies de botos da região. Os botos rosas são relíquias evolutivas, eles são fósseis vivos, então eles chamam a atenção de muitas pessoas, eles têm características únicas só deles, que não estão presentes em outros golfinhos. E aí Tchau.